Em mais um dia de vacinação contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde tenta elevar a cobertura da imunização dos grupos prioritários, que ainda não alcançou a meta de 90%. E para quem não recebeu a dose, fica o alerta. A gripe pode ser uma doença grave, com risco de complicações para a saúde e até de morte. Dos grupos prioritários, a cobertura entre crianças e gestantes ainda continua baixa. Eu converso agora com o obstetra Paulo Sene. Doutor, essa importância da vacinação contra a gripe para gestantes e crianças, ela é importante? É muito importante, porque a gente sabe que essa gripe, ela pode causar lesões importantes, pode causar morte, tanto na criança quanto na mãe. E é importante fazer essa vacinação o quanto mais precoce possível. Quanto mais ela fizesse precoce, menor a chance dela adquirir essa doença. E essa vacina não transmite gripe. Você pode ficar sossegado, você pode usar a vacina, que você não vai ficar gripado. Isso é importante, isso. É importante que cuidar tanto as crianças quanto as mães gestantes. É importante que elas façam essa vacinação, porque isso salva vidas. Eu queria que o senhor reforçasse isso, porque muita gente não vacina suas crianças por medo delas contraírem a gripe. Isso é um mito. Ah, não, isso é mito. No Brasil, essa vacinação é muito séria, é muito importante. Todos os governos anteriores e esse atual, eles realmente estão dando atenção e sempre deram atenção à vacinação. A vacinação é importante. Tudo que você vê falar ao contrário de vacinação, vocês têm que pensar um pouco mais, ter mais paciência e acreditar no seu médico. É só reforçando, a gripe é uma doença que pode causar até a morte. Com certeza. Sabe, principalmente essas gripes que a vacina cobre, ela realmente causa morte, tanto em criança, principalmente em criança e gestantes. Doutor, muito obrigado por suas informações. João Zorreiro para o Jornal Cidade. Em Verginha, a meta é imunizar 26 mil e 300 pessoas. A campanha segue até amanhã em todas as unidades de saúde que possuem salas de vacina. E a partir da semana que vem, se houver disponibilidade, a dose será aplicada em crianças de 5 a 9 anos e em adultos de 50 a 59 anos. E a partir da semana que vem, se houver disponibilidade, a dose será aplicada em crianças de 5 a 9 anos.